Como é que está essa bandeira aí? Falta quanto? Quase terminando, falta... Desce um dos padrão comigo, o Gunner fica na Gunner Tá, desce um metro com ele, o Gunner fica na Gunner Não mexe, não mexe, não mexe É o que Arruda? É o Tiger, é o Tiger Não mexe, não mexe Não mexe, não mexe Eu acho que é o Tiger Não mexe, não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Tá down, tá down Tiger down, Tiger down Boa, boa Tá a caminho O cara tá voltando pra base Você tá puxando minha mira? Não tem que puxar tua mira Pois é Opa, o que é isso do nosso lado? Para, desliga essa merda Desliga essa merda Calma, calma, calma Nossa, ele tá vindo atrás da gente, eu acho Não, 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 não Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Não anda pra trás, não anda pra trás Nosso lado, nosso lado Anda pra frente, mete o pé Vai embora, vai embora Tem smoke? Não, não tem, não tem Se você tiver, joga Se você atender um anil vai ser bom pra nós Joguei smoke Muito bom, muito bom Tô saindo fora Nossa senhora, caralho Ainda bem que eu vi o cara antes Temos sem um pneu Temos sem um pneu Nossa O que é o cara? O que é o cara? Sem um pneu, a luz rápida Aí, desce o repara aí O policial deixa passando aqui Não, vou descer aqui, ó Tá retornando a base Tá aqui na nova bandeira Mas a gente tá retornando a base, acredito Passou aqui na Power Station Tá alto ele Tava voltando como se fosse pra base né Nada pra eco parar o pneu Nada pra eco parar o pneu Acho que eles fizeram uma race Actual não, não tinha voltar muito o pneu Aqui não Em direção ao sul, helicóptero Tava voltando com o BTR AHHH Vira da puta Ay Nossa, beleza Ay Ih Fixi Eifi Agora desci Hahaha Não, no meu também É a gente que nem a hora Cai, era pra aqui Cai, era pra aqui Da pra sentir a dor do cara Desembarque ele ta na moita Chegando Ta bugado Ele ta bugado Ele ta bugado Calma calma Atualiza Atualiza Já ta atualizado Ta Não ta Ta chegando Já era Já era Chegando Ele bugou Ele bugou Atualizado 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 Sem visual Sem visual O cara vai querer sair pra dar o refresh nele Calma 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 Não da give off Não da give off Cara ele ta bugado Ele ta bugado em cima da arvore Olha os carros aqui Eu to gravando isso Eu to gravando isso Grave isso agora sera Droga Malagação de faro Tem um cara Down Bora Bora Bora, 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 bora. Na Marcação do Flávio tem um cara. Peguei, peguei, peguei o Chroma, peguei o Chroma. 10 segundos, 10 segundos. O que que deu aí, velho? Segura, na mão de Deus. Segura, na mão de Deus. Segura, na mão de Deus. O importante é só ficar doendo. Vai, vai, vai. O importante é que nada importa. Se importasse, nós seremos importantes. Pronto. É isso. Acho que eu ouvi que eu tinha que ouvi que, velho. Que isso? Achei que era aliado. Aí, ó, aí, ó. Na frente da senhora. Desce, desce, desce. Tá chegando em vocês aí, relaxa. Cadê os maluques? Em cima do muro, velho. Tá longe pra caralho, hein. Não, tô chegando aí, pô. Ah, não sei o que tá me zoio, velho. Relaxa, relaxa. O pai tá de bazuca. Toma! Dá-me, 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 dá-me. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Só de aqui, só de aqui. Fica quieto. Tá aqui, tá aí, Roção, tá aqui, tá aí, Roção. Oh, para de atirar de... Tá aqui, não. O veículo tá... O veículo tá... Sem tripulação. O pessoal assusta mesmo. Portela, quantos segundos aí, Portela? Eu tiro, falta a força. Não, sem tiro, sem tiro. Não, 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 não. Vai exportar nós demais aqui. Sai da área, sai da área, sai da área. 30 segundos, 30 segundos. Tô subindo de pé dois, hein. Tô subindo de pé dois. Eu não tenho rali, velho. Opa, opa. Tô vendo o L, não tô vendo o tanque. O tanque vai vir pra onde a gente tá vindo, velho. Filha da puta. Eu tô nem se mandando montrani aqui, velho. Cima das pedras, das pedras. Já tô com o pesadão no bolso, mano. Já tá... tá bom. Tô ouvindo, tô ouvindo, tá ouvindo. Tá aqui embaixo, não tá? Ataque na rua debaixo 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 Eu acho que eu tô vindo Dentro F*** Vou morrer aqui Tô morrendo boa boa Nossa, mano, tem uns quatro caras Boa, Ruda, boa, mais um hit Agora sai voado, sai voado, se não tiver munição sai voado Não, tem, tem, tem Ele tá pegando fogo, ele tá cozinhando Tá cheio de caras nessas pedras do outro lado da rua aí, tá Bota, tá, 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 tá Bota aqui, olha lá Eu tô vendo, não tô vendo, não tô vendo Bota ali, meu Deus Chegando, chegando, chegando Tô, eu cheguei, bila nele, bila nele, bila nele, não posso resistir Não explodiu Ele tá ali, não explodiu Você tacou? Ele tá cozinhando, pô, ele tá cozinhando Ele tá, ele tá, ele tá com o esboque Não, não joguei o smoke não. Ele fez o water. Não tem, não tem, não tem smoke aqui não, pô. Ele fez o water no time aqui. Você aqui é a primeira. Tá, cara, eu tô rindo. Mas não tem fumaça não, cara. Toma as costas, Lorde? Nem sei onde tomei. Ele tá traqueado lá. Ele tá puxando aqui. O Gunner não. O motorista que saiu morreu. Sim, ele vai no tripular. Tá procurando lá. Esconde, 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 esconde no cover. Ele deu uma bazucaada aqui, fodeu. A gente vai ficar aqui vigiando ele. Vigia, deixa o motorista vindo. Na hora que o motorista vier, toma. Daqui a pouco toma o smoke. Se ele andar um passo, mano, eu vou falar, tá no tripulando aí, irmão. Pô. Cara, eu vou trocar de kit, velho. Tô dando muito bem com esse kit aqui não. Ele mesmo saiu pra reparar. Ele saiu pra reparar. O cano tá... Não, não, não. Tá lá ainda. Tá lá ainda, pô. Eu matei um... Ixi. Tá virando. Tá procurando. Deu procurando aqui, velho. Fica atrás da árvore. Não, ele não viu não, ele não viu não. Essa aqui foi a partida mais bizona que eu joguei. Se aparecer alguém pra vir reparar, a gente pega. Tá com a 250? 300? Eu preciso de munição aqui, cara. Porra. 300. Já tá longe, mano. Porra, velho. O cara deu tecana em mim com o PC, velho. Não te vi pra cima. Isso, ó. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Ele olhou pra cá Ah, pelo menos travamos o tanque deles Quero ver isso aí daí agora Por favor, que vocês estão gravando isso, cara Eu tô gravando, que coisa feia, velho Ele não achou, não Vou dar um tiro pra cima O cara vai achar que o jogo tá bugado Na moral, eu vou dar uma volta Olha o cara chegando ali, o cara chegando ali, ó Deixa ele chegar não, deixa ele chegar não Ele tá de minófilo, pô Eu vou dar uma volta, eu vou matar o Krumer lá Que não vai dar Ué, tu tem 300 de munição, porque pra mim é municiar você tem 300 Olha o local tá chegando, o local tá chegando Traz de casa, comi pra caralho Ô Arthur, você tem munição? Dá nele Tá aqui em cima É ruim dele pousar aqui mesmo Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Eita Eita Que quente de mim da deada Cabum, cabum, uá Quem fez esse AT, mano? Quem fez esse AT? Fui eu, filho Fui eu, cheguei aqui, sorrateiro, quietinho Explodificou Porra, brabo, brabo Não, o tanque que chegou é amigo É irmão, esse tanque que tá na minha frente aqui é tudo, menos amigo Um som, ele tá no mesmo lugar, um som, passando pelo mesmo lugar Se tivesse uma mina aí, ia ser muito da hora que ele fica agarrado no mesmo lugar Você tinha conseguido traquear ele aquela hora mesmo, mano? Acho que foi o motor Você é louco, ele parou muito rápido Traqueou mesmo, traqueou mesmo Se fosse o motor aí, ia ser mais demorado Pegou, pegou, traqueou Traqueado Se ele descer, vai tomar Caralho, tecou de 300 metros, mano Ele está na minha frente, ele tá na minha frente Não, o PTR vai morrer, não sei se você tá na rua, ele já vai morrer Tão subindo, tão subindo, tá na minha frente Eu tenho o TEC, tenho o TEC atrás, hein, tenho o TEC atrás Não, tem o PTR atrás, tem o PTR atrás Médico, médico, vamos dar um rap aqui Fuzileiro, vem aqui, fuzileiro Tomei de morador Fuzileiro, vem aqui, fuzileiro O que é isso? O que é isso?